Mudar um pouco de assunto, falar de oportunidade agora, olha quem está buscando linha de crédito para abrir uma empresa, ou então alguns empresários que querem investir aí, expandir o próprio negócio, tem informação importante. Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Rio Preto está com inscrições abertas para uma sala de crédito que vai ser realizada na próxima quinta-feira. Melissa Alcântara ao vivo, conversa com a gente, tem as informações. Mel, muito boa tarde para você, até quando vão as inscrições? Olá, Casa Grande, boa tarde a você, boa tarde a todo. Todos, olha, as inscrições vão até o dia do evento, como você disse, a próxima quinta-feira, dia 17, ou até quando durarem as vagas, tiverem vagas, são 300 no total. Ou então, o Lixe agora vai explicar para a gente, as pessoas podem continuar depois, vindo até aqui. A Secretaria não é Lixe, ele que é Secretário de Desenvolvimento Econômico do município. Ninguém vai ficar de fora desse tipo de atendimento? Não, não. O evento é que a gente tem uma capacidade máxima de atender 300 pessoas individualmente na somatória de todas as entidades que vão ofertar e esclarecer o crédito, sobre o crédito. Mas depois, aqueles que o crédito for direcionado ao Banco do Povo, nós vamos receber aqui. Daqui mesmo a gente vai atender. Aqueles que vão ter interesse nas opções de crédito do Investe São Paulo ou do BNDES, nós vamos encaminhar por aqui. Então, ninguém vai ficar sem atendimento. Lá na hora, é uma oportunidade bacana, porque podem ser orientados quanto ao crédito, quanto ao crédito seguro. Podem, de acordo com a necessidade, fazer as consultas individuais e sair de lá com os contratos assinados. O objetivo é mesmo fomentar a economia da cidade? Uma economia tem várias formas de ser fomentada, mas nada é tão eficiente quanto a oferta de crédito barato. Crédito que injeta dinheiro na economia, faz girar a economia e aquele que é o tomador tem condição de pagar, porque são juros baixos. É isso o nosso objetivo, fazer a roda girar no nosso quintal, aqui em Rio Preto, fazer o ambiente de negócios ficar mais positivo. Que outros serviços vão ser oferecidos nesse dia? Orientação. O SEBRAE e a Associação Comercial vão dar orientação sobre um crédito seguro. Então, é oportuno que, antes de fazer as agendas individuais com esses bancos, com essas agências de crédito, que elas permaneçam ou escutem as palestrinhas e também façam uma consulta individualizada nesses órgãos para poder, quando for fazer a tomada do crédito, fazer com consciência, fazer com seguro, que depois não tenha problema para pagar. A pessoa, a empresa, já sai com crédito liberado, dinheiro no bolso? Crédito liberado, dinheiro no bolso não existe mais. A gente, depois são transferências eletrônicas e tudo mais, mas o contrato assinado e com a certeza que vai dar certo, pode sair sim. Tá, ok. Muito obrigada pelas suas explicações. E quem quiser participar desse dia, dessa sala de crédito, então é só fazer a sua inscrição. O telefone é o 173203-1152 e o e-mail ofirmino.sp.gov.br. Casa Grande.